O Campeonato Paranaense você acompanha aqui na TV Assembleia. Em uma iniciativa inédita, a TV Assembleia transmite um jogo de cada rodada da competição. Na primeira fase, 12 equipes se enfrentam. Depois é mata-mata entre os oito melhores posicionados. No total, a tabela do Paranaense 2022 tem 17 rodadas e 80 partidas previstas. As nossas transmissões são feitas a partir do sinal disponibilizado pela Federação Paranaense de Futebol. E os direitos foram cedidos gratuitamente. Uma parceria firmada com a Assembleia Legislativa para levar o esporte paranaense até você.